A quem foi transplantado o fígado depois de ter comido cogumelos venenosos, o pai deste jovem, que estava internado desde sexta-feira nos hospitais da Universidade de Coimbra, pelas mesmas razões, morreu ontem. Uma mulher de 73 anos está internada também por ter comido cogumelos venenosos e o marido acabou por falecer. Todos os anos, várias pessoas morrem por terem comido cogumelos venenosos. Ora, os especialistas recomendam máximo cuidado e alertam que é fácil confundir os cogumelos bons com aqueles que não devem ser comidos. Todos os anos, por esta altura, os cogumelos selvagens crescem em abundância nas florestas de várias zonas do país, ao alcance de qualquer pessoa. Entre milhares de espécies existentes na natureza, há algumas comestíveis que muitos agricultores apanham para consumo próprio e até para vender. Por norma, são cautelosos, limitam-se a escolher três ou quatro espécies que conhecem bem. Ai, então eu não conheço. Aqueles que conhecem, conheço. Eu faço comente, talvez não são bons para comestíveis. São muito intoxicantes. Este cogumelo, o gato salvage, lá come uma dentada, mas pouco também, mas este cogumelo não é bom para comestíveis. São poucas as espécies mortais, mas suscetíveis de se confundirem com as comestíveis. E uma das possibilidades, por exemplo, é no caso do macrolopiota procera, que é um cogumelo comestível e que aqui assim é muito consumido, são os chamados cifrados ou roques, que tem uma espécie que não é da mesma dimensão, que é muito mais pequenina e que não é tanto atóxica. Aquilo que se recomenda às pessoas na generalidade nestes casos é que consumam o cogumelo quando ele já tem uma dimensão que não deixa dúvidas. Anabela Martins é bióloga do Instituto Politécnico de Bragança. Esta especialista em micologia recomenda a prudência máxima quando se lida com cogumelos. Do ponto de vista alimentar, eles são extraordinariamente interessantes, o que não vale a pena é as pessoas arriscarem naquilo que não conhecem. Só que as populações rurais acreditam em métodos para testar os cogumelos. Põe-se a furbear durante 20 minutos com uma colher de inox, desses a colher de a negra, então a tirar com eles. Às vezes também pode o set não ser venenoso, mas se um bicho venenoso passar por cima, pode ter a ficar com o veneno. Nenhum destas metodologias é fiável, são mitos, mitos puros e simples. Não sigam nenhum destes mitos. Os apanhadores não se enganam porque conhecem, eles não precisam da colher nem precisam da mudança de cor, eles conhecem os cogumelos pelas características que têm, não arriscam em espécies que não conhecem e fazem muito bem. Entre as várias espécies não comestíveis, existem cogumelos inofensivos, mas desagradáveis ao paladar. Outros são alucinogénicos, suscetíveis de provocar alucinações. E os mais temidos são os cogumelos tóxicos, que nem sempre são mortais. Atualmente já dificilmente se morre de uma intoxicação de cogumelos se for suficientemente rápido a ir ao médico e explicar o que é que se comeu. Porque há sempre hipótese de serem aplicados medicamentos ou serem feitas práticas clínicas que evitam a morte. Nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade aos cogumelos. Há quem tolere melhor a sua toxicidade, dependendo também da quantidade ingerida. Mesmo que não causem a morte, as toxinas produzidas por alguns cogumelos venenosos podem provocar lesões do fígado, superadas através de transplantes.